Olá soldados, Cadô aqui, começando mais um Sims Vlog. No Sims Vlog de hoje a gente vai falar um pouco sobre por que que tá sem vídeo aqui no canal, o que é que está acontecendo e as principais novidades aqui pro canal e pras lives. Vamos lá, guys, é muita coisa que aconteceu nessas últimas duas semanas. Eu acho que quem acompanha sempre o canal aqui sabe que eu me mudei aqui pra São Paulo, capital. Guys, eu nunca trouxe isso à tona, mas o que acontece é o seguinte. Eu sou macaco velho, tá ligado? Com algumas coisas eu manjo muito. Só que eu caí na maior furada da minha vida. Talvez a segunda maior furada depois de que me roubaram o carro, né? Que é o seguinte, eu aluguei essa casa que eu estou pela internet. E quando eu fui fazer a minha mudança pra cá, basicamente eu notei que eu fui enganado pelo corretor. Basicamente não, mano, porque o que aconteceu foi um absurdo, velho. Quando eu entrei aqui na casa, eu vi que as fotos, eu vi que como era que o cara tava falando, não era exatamente daquela forma. Mano, aqui tem muito problema. Muito problema mesmo. Tipo, a casa ela era de um jeito nas fotos, tá ligado? E pessoalmente era completamente diferente, cheio de BO. Mano, teve vazamento na casa, teve a parte elétrica toda detonada, zoada, estragada. Portão quebrado. Mano, foi um porror. E isso eu nunca trouxe à tona pra vocês, mas é algo que acaba ficando e vai meio que estragando a sua vontade de viver. Então, até por isso que eu nunca trouxe... Eu, porra, pra quem acompanha o canal tá ligado. Eu sempre gostei de mostrar a minha vida, saca? E eu mudei pra cá e eu nunca mostrei a casa. Nunca mostrei a casa porque, mano, eu fui muito enganado aqui, tá ligado? A casa tá muito detonada. A casa tá zoada. E eu fui ainda tentando resolver essa situação, saca? Tentando, meu, arranjando uma forma de morar aqui, nem que seja eu mesmo bancando e arrumando. Só que, meu, basicamente a imobiliária daqui não quis saber de arrumar. A dona, que é alugada aqui em São Paulo, é alugada, também não quis saber de arrumar. Então eu nunca trouxe pra vocês o que é que tava acontecendo e eu acabei até perdendo uma das principais características aqui do meu canal. Que eu sempre gostei de ter essa proximidade com vocês, de mostrar pra vocês um pouco mais da minha intimidade. E isso eu deixei de fazer porque, meu, eu não tinha condição de fazer. Bom, guys, basicamente o que vai acontecer é o seguinte. Essas últimas duas semanas a gente não teve vídeo por dois motivos. O primeiro é porque simplesmente eu não tenho vontade de trazer conteúdo relacionado ao Battlefield V. O jogo tem muito problema. A empresa tá vacilando demais, tá ligado? A EA e a 10 tão vacilando demais no jogo. Eles vão lançar um patch pra corrigir uma coisa, traz umas 300 bugs. Então pra eu não ficar repetitivo e parecer que eu só tô metendo o pau no jogo, eu simplesmente decidi não fazer mais vídeo, não trazer mais nada. Porque, meu, eu ia trazer uma informação, eu tinha que trazer o outro lado, que é a cagada que eles fazem. E aí eu ficava detonando o jogo, porque essa é a realidade do jogo atualmente. Então eu simplesmente decidi não trazer. E outra coisa que acabou colaborando pra eu fazer isso foi o fato de eu estar procurando uma casa em outro lugar. E eu estou indo de novo pra Jundiaí. Pra quem me conhece aqui no canal desde sempre sabe que eu sempre fui de Jundiaí. E eu encontrei uma casa de Jundiaí. Estou mudando, esse vídeo tá saindo na sexta, na quinta-feira que vem eu estou mudando pra Jundiaí. E aí sim, dessa vez eu fiz tudo certinho, né? Tomei no cu na outra vez, então dessa vez eu aprendi como fazer. Eu olhei casa, conferi, meu, nos mínimos detalhes, tá ligado? E dessa vez não vai ter BO e eu vou voltar a ter a minha vontade de viver. Então é os últimos dias nessa casa aqui, eu nem vou trazer, não faço questão de trazer vídeo nessa casa. Porque, mano, sem zoeira, eu fui muito enganado aqui. Então aos pouquinhos vai voltar o canal ao normal e tem uma outra novidade. Antes, vocês sabem que eu ainda continuei insistindo, eu acho que eu fui um dos últimos que continuou insistindo em lives aqui no YouTube. A verdade, guys, é que não vale a pena, não vale a pena você fazer live aqui no YouTube. Meu, todo dia eu recebo um monte de avisos de direito autoral, mano, é uma palhaçada, saca? E retorno é zero, retorno, tipo, financeiro, é zero. Crescimento também é algo que, meu, você cresce, saca? Mas é um crescimento vazio, um crescimento que, tipo, não vai significar nada. Então eu tomei a decisão de fazer lives só em duas plataformas, na Twitch e no StreamCraft. Eu fechei um contrato com o StreamCraft pra eu fazer lives lá, mas não é um contrato limitado. Ou seja, eu posso fazer lives em outros lugares. Então por isso que eu vou manter as lives na Twitch e no StreamCraft. E uma outra coisa, guys, que eu vou fazer e eu quero trazer isso pra vocês em primeira mão, é que eu não vou ficar preso em franquia Battlefield mais. Simplesmente não dá, guys. A empresa, ela faz com que não valha a pena. Então eu vou começar a jogar o Battlegrounds, que por incrível que pareça, andei jogando nessas últimas semanas. E o jogo, ele realmente mudou bastante. Ele tá muito melhor, apesar de não ter servidor brasileiro. E eu vou começar a jogar os lançamentos que saírem. É uma coisa que vai ficar bem à parte. Por exemplo, esse canal aqui eu falo sobre Battlefield. Vai ter os meus canais de live na Twitch e no StreamCraft. E além disso, como vocês sempre pediam, agora a gente tem um canal de gameplay. Eu criei ele hoje. Tipo, eu criei hoje pra vocês é amanhã. Tipo, é na sexta. Acho que deu pra entender, né? Tipo, pra vocês é... Eu fui ontem. Mano, tem um canal de gameplay que ele tá aí na descrição. É o primeiro link na descrição. Clica aí e se inscreve nele. Quando chegar em mil inscritos já tá programado pra sair o primeiro vídeo. Então não perde tempo. Se inscreve aí no canal The Game Plays. Certo? E assim, guys. Vai caminhando o nosso canal aqui. Eu quero trazer de novo. Quero começar a fazer de novo, tipo, as novidades do canal. Como eu fazia lá atrás. Toda semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias, trazer as novidades pra vocês. O que é que tá mudando. Fechou? Tem mais algumas coisas que também vão mudar. Mas basicamente eu não queria deixar vocês aqui sem saber o que tá acontecendo. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de mim. Tem muita gente que me acompanha há muito tempo. E eu não acho que seja justo eu simplesmente pegar e... Ah, foda-se. Saca? Não é certo. Então eu estou trazendo pra vocês. Falando que eu estou vivo. Que graças a Deus coisas boas estão acontecendo. Coisas boas estão por vir. E, meu, a tendência é a gente reformular o canal. O canal de live. Reformular tudo. Refazer. E a gente começa a caminhar do zero. Vamos começar do zero. Estruturando tudo de novo. Pra gente fazer com que as coisas funcionem da maneira que elas devem funcionar. Demorou, guys? Então, ó. Não se esquece de me seguir na Twitch. Me segue lá no Streamcraft. Acho que a gente está batendo quase 10 mil seguidores já. E o principal, velho. Se inscreve no canal de gameplay se você gosta de gameplay. É o primeiro link na descrição. Fechou? Tamo junto, guys. Desculpa a ausência. Estamos voltando aos pouquinhos. E em breve, semana que vem, trago um videozinho top. Mostrando a casa nova. Que, meu, nem se compara com essa aqui, velho. Porque isso aqui foi a maior roubada da minha vida. Demorou, guys? Tamo junto. Até a próxima. Deixa o like no boladão. E fui. Tchau. Tchau.